5 de maio de 2019. Obrigado. Nós estamos falando da área... Duas décadas, prefeito. São 21 anos. 21 anos, em 98, que foi desapropriado a área da Bom Pastor com a Sorocabanos. Um alqueire, 24 mil metros quadrados. Uma área, uma mata atlântica maravilhosa. E o prefeito hoje está assinando o contrato de 1 milhão e 700 mais as nossas emendas para começar a iluminar e pôr as pessoas lá dentro. Obrigado. Imagina que isso... Eu não vim aqui para prometer, eu vim aqui para começar. É uma luta, como você mencionou, mesmo de tantos anos. Você que ajudou a vir em paz, você que ajudou a vir em iniciar isso tudo aqui. Você veio como secretário das subprefeituras e como vice-prefeito de São Paulo. Exatamente. Agora a gente vem começar essa obra, espera poder entregar a população o mais rápido possível. para que as pessoas possam frequentar, enfim. Eu acho que já se inicia, já que demorou tanto tempo, né, Camil? Já se inicia a comemoração dos 200 anos da Independência a partir de uma obra como essa. É uma das áreas mais nobres, mais lindas da cidade de São Paulo. As pessoas vão conhecer, é Mata Atlântica Virgem. A igreja que tem lá, ortodoxa, nasceu o padre Bom Pastor. Aonde virou a rua Bom Pastor no Ipiranga. Isso é histórico. Obrigado de coração. Você começou, você colocou a pedra fundamental. Isso é importante. Daí isso, porque tendo gente frequentando lá, já não tem problema de abandono, de invasão e de nada. Obrigado de coração. Eu te agradeço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.